A 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal já está com o resultado final do trabalho que foi feito na Operação Independência. E o que mais alegrou aos policiais rodoviários federais aqui da região do litoral é que, como no ano passado, não houve nenhuma vítima fatal. Isso alegra todos vocês? Positivo, porque um feriado prolongado e a gente percebeu um movimento muito grande na direção de Luiz Corrêa, no trecho da BR-343, e, com a diferença do ano passado, é que o feriado dia 7 foi no domingo. Então, esse ano, um feriado prolongado poderia ter ocorrido muitos acidentes devido ao grande fluxo de veículos. Mas, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma vítima fatal, comparando com o ano passado, nós tivemos uma ocorrência de quatro acidentes, sendo três com vítimas, lesões graves, e um com vítima, lesões leves. Então, nos alegra muito é o fato de um feriado prolongado, um grande movimento, e, graças a Deus, não ter tido nenhum acidente com vítima fatal. Esse resultado positivo, na opinião da Polícia Rodoviária Federal, se deve ao trabalho que foi feito pelos policiais rodoviários federais, ou também pela consciência do motorista? Eu acredito que, não só pelo trabalho da polícia, mas também pela consciência dos usuários, que eles estão tendo mais cuidado. Eu acredito que sim, porque o movimento era grande, a fila de carro era também muito grande. Então, você ter quatro acidentes e não ter, a maioria deles, né, vítimas, lesões graves, mas não teve nenhum óbito, certo? Dos três, dos quatro, três foram com vítima grave. Então, isso muito nos alegra, e eu acho que também é por conta da conscientização das pessoas. Ok, Sr. Ferrari, muito obrigado. Então, está aí, um resultado bem positivo, igual do ano passado, sem nenhuma vítima fatal na Operação Independência. Nájila, voltamos com você. E aí